Olá meninas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa maquiagem com o olho preto, espumado Vou chegar bem pertinho para vocês verem o detalhe dos olhos Bom, essa maquiagem, hoje eu olhei e quis fazer um olho preto E estou mostrando para vocês como a gente pode fazer Eu vou deixar da maneira mais prática possível Vou estar deixando sempre o nome do produto que eu usei Além de eu estar mostrando na hora da maquiagem, da maker mesmo E espero que vocês gostem E se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, tá bom? E comentar também no canal, tá bom meninas? Vamos lá para a maquiagem Eu não ouviu, o que você disse? Melodores de lá Sim, comi, comi Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem 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 Vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Come on, come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on I didn't hear you, what'd you say? Sing with me, come on Come on, come on Take me in your arms and hold me, hold me Sing with me, come on I can't hear you I can't hear you, come on Kill me with your precious holy soul I can't hear you, say I can't hear you, say All the tenors where you at, tenor All the tenors where you at 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 Come on, come on, come on Shake it up Take it up! Take it up! Amém. 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 Save Where I Don't Bear Save Where I Don't Bear Save라 Saveem Espero que vocês tenham gostado E achado fácil de fazer Apesar do vídeo ter ficado um pouquinho longo Mas a maquiagem é assim mesmo Para a gente poder fazer e ter um resultado legal Não adianta a gente fazer correndo Então se vocês gostaram Não esqueçam de curtir aqui o meu canal Também curtir a minha fanpage Vou estar deixando o endereço para vocês Acessando lá o meu blog Para vocês poderem ver as novidades Também comentar Até mesmo pedir alguma novidade Que vocês queiram que eu grave para vocês Muito obrigada por assistir mais uma vez O meu canal Um beijão Tchau, tchau E até a próxima Fique com Deus